Você falou aí do Onzeepic? Ozenpic. Cara, tá uma... 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 Bizarro, né? Tipo, quantidade de pessoa que tá usando falando. Porque ele é eficaz. Mas é... Dá bom? Ele é muito eficaz. E como é que ele funciona? O Ozenpic, ele é um análogo de GLP-1 que faz com que você... Primeiro fator. Faz com que você sinta nojo de comida, cara. É muito estranho. Usuários de Ozenpic, Trulicite, Saxenda, dizem que não consegue comer. Caramba. Você tem uma situação que me lembra muito náusea, enjoo. Parece que você acabou de comer. Que loucura. É. Juntamente com isso, ele faz com que o seu organismo priorize a utilização de gordura que você tem, do que carboidrato, pela sua falta de ingestão de calorias. E aí você vai trazendo gordura que você tem localizada como fonte de energia. Você perde peso muito rápido. Mas, tá. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, quando o pessoal tá falando de... Ah, vou fazer um ciclo, vou usar testosterona, vou usar não sei o que lá. A gente sabe... Ozenpic é uma injeção por semana. É. Pô, então. Mas a gente sabe que tem um efeito contrário, por exemplo. O efeito colateral. É, da testosterona a gente sabe que tem um efeito, tanto que pra você fazer, tem uma série de coisas pra você fazer como você para de usar. O Onzepic não tem alguma... não acaba causando a mesma coisa também? O efeito colateral do Onzepic, ele é muito ligado a como você se comporta durante o seu uso. Por exemplo, se você, durante o uso do Onzepic, mantém uma dieta com taxa adequada de proteína e não fica utilizando muito carboidrato refinado, muita fonte de carboidrato simples, você tem menores efeitos colaterais numa utilização em curto prazo. Por exemplo, três meses. Tá. Agora, se você não come de forma adequada, se você não bate taxa de proteína e fica comendo só fonte de carboidrato refinado e açúcar, come um docinho aqui, um biscoitinho ali, uma bolachinha aqui, um pedacinho de pão ali. Não bate taxa de proteína, você corre o risco de ter alterações na sua insulina e pode te deixar até num quadro pré-diabético, dependendo do tanto de tempo que você utiliza esse Onzepic. Tá. Segundo, você tem uma degeneração muito grande da sua massa muscular por carência de nutrientes, além de você estar num déficit calórico muito grande, você ainda não bateu taxa de proteína e aí você começa a perder massa muscular, você perde peso e perde massa muscular, isso fica feio. Pode crer. Não tem coisa mais feia do que uma pessoa que emagrece perdendo massa muscular, porque ela parece que ficou doente. Chega ao ponto das pessoas falarem, nossa, achava você mais bonito e gordinho. Por quê? Porque ela perdeu gordura, mas perdeu muita massa muscular também. Normalmente o pessoal perde a graça quando emagrece também, né? Perde a graça. Perde a graça. Então, quando alguém me fala assim, Renato, o que você acha do uso dos análogos de LP1? Eu acho que, primeiro, você é uma pessoa que está em estágio de obesidade? Estou. Cara, eu acho legal você ir num endocrinologista e ele prescrever essa medicação pra você, mas você precisa tratar o fator psicológico e o ambiente. Porque o que leva uma pessoa à obesidade, na maioria das vezes, é o ambiente, é onde ela está. Os amigos dela só falam de comida, na família dela só impera comida, ela adora beber, ela adora comer, a vida dela é isso, o estilo de vida dela. Aí, por algum motivo de saúde, estética, por alguma dor, ele resolve parar de engordar. E aí ele não consegue fazer dieta porque o ambiente conspira contra, ele não gosta de atividade física. Pra ele, o ambiente da academia é um local que não pertence a ele. Ele olha pra aquilo e fala, cara, meu ambiente é uma praça de alimentação, um restaurante, não é essa academia. E aí ele não consegue ir. Aí ele recorre a esse tipo de medicamento. Com esse tipo de medicamento, o que ele faz? Ele interrompe a fome. Então ele está aqui num ambiente com todos os amigos e os amigos pedem pizza, tomam vinho. Aí ele pega uma tacinha de vinho e pega um pedacinho só da pizza e fala, nossa, gente, parece que eu comi um boi. E aí ele vai emagrecendo. Ele comeu só um pedacinho da pizza. No outro dia ele acorda pela manhã e fala, tô sem fome e vou tocar até a hora do almoço. Aí chega na hora do almoço, nossa, salada, frango, ai, não quero. Ai, eu vou pegar só um pedacinho dessa torta aqui. E ele vai perdendo peso. E junto vai perdendo massa muscular, vai perdendo peso. Só que chega uma hora e ele tem que parar com o Ozenpik. Quando ele corta o Ozenpik, a fome vem dobrada. A ansiedade vem dobrada. E o ambiente dele qual que é? O mesmo. E aí quando ele sentar com os amigos na pizza, o que ele vai fazer? Vai arregaçar na pizza. Quando chegar no final de semana e os amigos prepararem aquele banquete com muita bebida que ele vai fazer, vai comer dobrado. Aí os amigos olham e falam assim, nossa, pra quem tava de dieta, hein, João? Tá acabando com tudo, hein, cara? Aí o efeito sanfona, né? Acabou. O que ele precisa usar o Ozenpik, o Trulicite, o Saxenda como uma ferramenta de aceleração. Pô, eu vou emagrecer. Eu vou entrar numa academia. Quem eu arrumo? Ou eu arrumo um amigo, ou a minha namorada, ou meu marido, ou minha esposa vai comigo na academia. Porque ele precisa ter um parceiro, né? Tem que ter pelo menos um parceiro. Ele pega a rede social dele e limpa todos os perfis de comida, de restaurante, de tranqueira e começa a trazer perfis que possam instruir ele. Então, pô, eu vou começar a seguir o Renato Cariani agora, que toda vez ele dá uma dica legal. Ele mostra um estilo de vida que hoje é o estilo de vida que eu quero me enquadrar. E vai seguindo perfis que motivem ele, não desmotivem. Chega na academia, constrói laços, cria novas amizades. Ele não tá perdendo aqueles amigos, mas ele tem que construir novas amizades pra construir um novo ambiente. Chega dentro da casa dele, tira aquela dispensa com um monte de alimento ultra palatável, salgadinho, biscoito, sorvete, pão de mel, todas essas coisas. Tira e coloca no lugar frutas, alimentos integrais, alimentos que tenham mais propriedade nutricional e menos apelo de sabor. E ele tá lá no Ozempic. E o Ozempic controlando todo aquele desejo que ele teve a vida inteira de comida, afinal de contas, aquilo faz parte da vida dele por muito tempo. Quando ele cortar o Ozempic, ele já tá enquadrado na academia. Ele tá bem adaptado a alimentos que já são saudáveis, não ultra palatáveis. Ele já tem dois, três amigos que compactuam com o mesmo estilo de vida. Então, o dia que ele tá preguiçoso, o cara... E aí, vamos treinar? Puta, tô com uma preguiça. Não, não, preguiça não. Tô passando aí, vamos treinar. Aí, esse cara... Esse cara, eu entendo que é um cara legal pra utilizar um análogo de LP1. Agora, quando ele usa o análogo de LP1, sem mudar nada desse ecossistema, ele vai tirar esse medicamento e ele vai engordar o dobro. Cara, o que você falou do Ozempic, que eu acho que é muito legal, me lembra muito o caso de bariátrica. Eu conheço muita gente que fez a bariátrica, pô, emagrece 30 quilos no primeiro mês, a pessoa chupa. Só que ela não muda hábito, não faz exercício, não faz nada e aí... Eu conheço bariátrico, Ed, que o cara, com três, quatro meses de bariátrica, pô, o estômago do cara tá desse tamanhico, porque ele operou. Ele tentando enfiar comida pra dentro e vomitando. Isso é muito louco, né? O cara desse não podia ter feito bariátrica antes de fazer um bom tratamento com o psicólogo. Ele não tratou a causa. Ele foi pra cima do efeito. Mas e a causa? Isso é muito louco, né? Porque a obesidade, sedentarismo, tem um monte de coisa por trás, né? Que a gente não... Tem. E o maior vilão, é o que eu digo, garanto pra você, é o ambiente. Ser humano ambiente. Não existe premissa mais valiosa do que você é a média das cinco pessoas com que você convive. Para agora, Ed, e pensa as cinco pessoas que você convive se elas não são muito parecidas com o que você vive. É da natureza do ser humano se aproximar das pessoas e, de alguma forma, ou copiar ou ser copiada. Faz sentido. Como é que você vai mudar o teu corpo se tudo ao seu redor conspira contra? Só a tua vaidade? Só o teu desejo? Só a tua necessidade quando é de saúde? É pouco. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Renato Cariani. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveita o nosso cupom PODCASTMHM para 40% de desconto em tratamento para queda de cabelo na manual. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Link na descrição do vídeo Obrigado.